Com vocês, o carro do céu! O que me move é o prazer de ter a voz da linda Esses caras têm o som deles e é muito bom Vocês façam aquele som maravilhoso que vocês já estão acostumados Mais uma banda das Minas Gerais para o Brasil inteiro Minha dor Acho que o Brasil inteiro precisa conhecer o Scarcells Não pode mudar a história da nossa música aqui no Brasil Eu acho que o Scarcells já está pronto para isso Pra vocês, seu! Queria dizer o que? Estou tão forte Eu sou seu Não era pra ser Quando acaba Quando acaba Sem ter porquê Aprendi isso em algum lugar E se ensina a acreditar Que o melhor está a cumprir Eu sou pra todos Tudo passa, mas foi Fenomenal Eu sou o quadrado E não vai Mas foi Fenomenal Se ela resolver me deixa Como é que é Legal Legal Sempre Seems法 Se lua Esperância Você faut